Se o teu amor for enganador 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 Domingo passado trocamos carinho Falemos em problemas choramos baixinho Nós sim combinamos e vivemos juntinho Um dia casar e fazer um ranchinho Se isto for capaz um momento se faz Levemos teus pais pra não ficar sozinho Se isto for capaz um momento se faz Levemos teus pais pra não ficar sozinho